Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game At The Gates E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game Fica ligado aí! Esse é um game de estratégia, né? Desenvolvido pela Cone4Games E a gente já queria agradecer muito o estúdio Por ter nos enviado uma cópia desse game Então muito obrigada! E o game foi criado pelo John Schaeffer Que era designer-chefe do Civilization V, né? O game, inclusive, ele tem uma pegada bem parecida com a do Civilization V Ele se passa na época do decline do Império Romano Então a gente aqui controla uma tribo Como dos Goros, dos Saxões ou dos Francos Gerenciando aqui recursos O sistema militar, o sistema econômico, a diplomacia Tudo isso pra gente conseguir construir um reino poderoso Ah, e o game tá saindo hoje pra PC Bom, vamos lá pro gameplay E se liga aí que no final do vídeo A gente vai dar as notas pra esse jogo Vamos lá! Então tá, galera Vamos curtir aqui o game at the gates Hoje é dia de administrar o nosso reino Isso aí, galera Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui Só nas opções aqui Tudo ok Vamos nessa novo jogo A gente escolhe aqui a nossa tribo por enquanto Lembrando que a gente tá jogando aqui a versão Fornecida pelos desenvolvedores, né? Então a gente inicialmente aqui tá com a opção dos Godos Vamos nessa, galera Vamos lá então Vamos lá então, galera Já temos aqui alguns clãs que se uniram ao nosso grupo Temos aqui os clãs que são Beleza Temos aqui o Klaus E os Sohel Galera, tem aqui as características de cada um desses clãs Eles vão nos ajudar aqui na construção do nosso reino Aí a gente pode atribuir profissões, disciplinas e tesouro Isso aí! Então vamos escolher aqui uma profissão pra gente desenvolver aqui, galera Por enquanto não temos nenhuma Pra começar, assim como num game como Civilization, né? A gente começa com o explorador Eu acho sempre uma boa maneira da gente começar Pra ele conhecer no ambiente, né? Exatamente Ele não tem tanta punição assim por território, por terreno diferente Então é uma unidade que vai conseguir avançar por vários tipos de terreno E nos ajudar a descobrir o que tem nas redondezas, né? Ó galera, aqui diz que a nossa cidade no momento tá ociosa Então a gente pode treinar o nosso clã numa disciplina Vamos escolher aqui uma disciplina pra gente começar Eu acho que a gente pode começar por a agricultura, né? A agricultura é importante até porque a gente em breve vai precisar de comida Cada turno exige uma certa quantidade de comida, né? Que eles vão absorvendo a cada turno É, aqui diz, ó, a gente tem 15 de comida e a gente tá perdendo 1 por turno, né? Então acho que vamos desenvolver a agricultura pra gente conseguir evitar que a população morra de fome, né? Ou que fique bem chateada com a gente É, vamos estudar uma profissão também, galera Eu acho que a gente pode focar aqui em agricultura Qual é que é a diferença disso daqui, ó? Nesse momento, no que a gente investir aqui A gente vai abrir um leque de opções nessa área aqui, né? Então a gente pode, por exemplo, focar em agricultura Vão abrir várias opções de desenvolvimento na área de agricultura Nos próximos turnos Honra, por exemplo, vai nos abrir um leque de opções de soldados, caçadores Então isso aqui seria um foco na área militar, né? Eu acho que no momento vamos focar em agricultura mesmo E a gente vai ter mais opções aqui em seguida Isso é importante, né? Sempre que tu acaba de fazer as ações que tu precisa Sempre encerra um turno pra que aquilo seja cumprido Tem algumas atividades que vão demorar mais de um turno Então você tem que cuidar que a comida mesmo diminui a cada turno Algumas atividades são concluídas Então tem que sempre ficar de olho administrando tudo É, pra galera que já jogou Civilization e games de estratégia baseados por turnos A mecânica é a mesma, né? Então vamos nessa, ó Um novo clã se juntou ao nosso, né? O clã Alvaro É Vamos colocar eles pra estudar uma profissão E aqui a gente tem o que seria a nossa árvore tecnológica, né? Então a gente pode ir aumentando as nossas possibilidades de unidades Que vão nos ajudar a coletar recursos E de unidades militares também, né? Que vão nos ajudar a expandir as nossas forças mundo afora Então, ó, o que que a gente pode escolher aqui por enquanto? Eu acho que é importante a gente dar uma olhada em quais recursos a gente tem a nossa volta aqui, ó A gente tem aqui, ó, abelhas A gente tem um recurso de mel Então, a gente tem algumas madeiras aqui Já dá pra ver por árvores aqui que a gente tem a nossa volta Florestas Por a gente ter árvores aqui a nossa volta É interessante que a gente estude também profissões relacionadas a isso, né? Então a gente tem aqui, ó Seria tipo padeiros, né? A gente consegue dobrar a produção de trigo cevada Plinar eles é algo livre, sem custos, né? Mas eles consomem madeira, né? Então madeira é o que a gente tem aqui E a gente tem, ó, criadores de abelhas, né? Isso, a gente tem mel e madeira Então seria interessante a gente investir nisso daqui Lembrando que mesmo que a gente não precise de algum recurso Eventualmente caravanas visitam a nossa cidade Então a gente pode trocar o que a gente tem em excesso Por outros recursos como comida, por exemplo Que é muito importante pra nossa sobrevivência Essa é uma mecânica também bem importante, né? Exatamente Sempre que puder acumular algum recurso que tu tem bastante Depois aproveita teu estoque E troca com aqueles que trazem alguma coisa que tu não tem, né? Então, ó Três vai demorar isso pros criadores de abelhas E um turno pra a gente desenvolver honra Vamos nessa, então A gente tem aqui o nosso explorador Que a gente treinou aqui E ele vai nos ajudar a gente a conhecer o mapa A nossa volta Vamos nessa, então Com ele, aqui ele tem um limite de casinhas Que ele pode andar, né? Então vamos terminar nosso turno Que agora a gente concluiu tudo que a gente tinha até aqui O visual do jogo também é bem legal, né? Ele tem uns desenhos assim bem maneiros Eu acho bem agradável Ele é bem colorido, né? É Ó, recebemos mais um clank que se juntar a gente Conforme a nossa fama vai aumentando Mais clãs vão querendo se unir Ó, galera A gente encontrou aqui Um elemento hostil, né? São bandidos E é o seguinte Nosso explorador Ele não tem como atacar, né? Então vamos dar o fora daqui Mas a gente vai usando ele pra explorar por enquanto Beleza A gente pode treinar o clã numa profissão Numa disciplina Numa profissão Vamos ver aqui o que a gente tem de opção A gente pode criar outro explorador Um coletor de madeira Acho que pode ser interessante Um escavador Se a gente tiver algum minério aqui em volta Ouro, ferro, alguma coisa assim E um ceifador seria, né? Pra coletar cebada, trigo E essas coisas assim, né? O próprio minério, ele é importante Imagina se tu encontra ouro E aí tu encontra algum povo ali por perto Dá pra fazer alguma aliança Dá pra presentear E ouro é ouro, né? Sempre é bom Sempre é interessante Ó, galera A gente carregou aqui outra partida Que a gente já tinha avançado um pouco mais Pra mostrar um pouco da mecânica pra vocês também Nessa aqui o inverno já avançou A gente já tá algumas rodadas no inverno E o que que tá acontecendo? A gente não tá conseguindo produzir comida Porque esses espaços Aqui a volta da nossa cidade Não tão produzindo alimento Então a gente tá perdendo comida por turno A gente espera que o inverno termine antes disso, né? Se chegar em zero A gente vai ficar sem alimentos, né? Então a gente vai ter que aguentar aqui um pouco Até a passada do inverno Vamos lá então Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui Por enquanto a gente tá com Essa unidade caçadora Que vão deixar ela Por enquanto aqui dentro Ela tá fortificando aqui a nossa volta A gente tá com esse ceifador aqui Ele tá aqui em volta dessa unidade de cevada Ou é de trigo Acho que até de trigo É de trigo aqui então A gente pode colocar pra coletar Ele por padrão tá coletando aqui Por que que não tá ativada essa opção nesse momento? Porque tá no inverno No inverno não é possível Não é possível Então a gente vai ter que acampar Vamos ver o que mais A gente tá com esse fazendeiro aqui A gente vai ter que fazer ele acampar aqui no momento também Tudo esperando a passagem do inverno, né? Beleza, vamos treinar um clã aqui Uma disciplina Vamos... No momento a agricultura não é o nosso foco Vamos colocar em honra aqui então Isso Esperar o inverno passar A gente foca em agricultura de novo, galera E é complexo aqui A gente tem que administrar as estações do ano Que isso daí Passou o inverno Finalmente Aqui ó De comida sobraram só três É Foi ali e ali, hein? Mas tá diminuindo a nossa produção de comida Então vamos voltar aqui a focar em agricultura Agora que passou o inverno As árvores A gente tá com um coletor 1 pra fazer um padeiro então, né? Entendo, isso Ó Esse aqui que vai demorar seis rodadas Esse aqui vai demorar oito Então vamos escolher esse daqui Pra fazer um... Nosso criador de pão, né? Isso E aqui nosso explorador Aqui tem alguns inimigos, ó Então não vamos mandar ele pra cá Vamos mandar ele mais pra essa região aqui O explorador também é a única unidade Que consegue atravessar o deserto Tem umas rochas ali também Dá pra dar uma olhadinha em minério depois É Vamos ver Vamos terminar a nossa rodada aqui Por enquanto É o que tínhamos pra essa rodada Filhas, chegou uma caravana Isso vai ser interessante também É que nesse carregamento a gente já encontrou outros povos, né? Exatamente Os francos e... Os saxões, né? E os saxões e a gente já fez amizade A gente já puxou um pouquinho o saco A gente já deu presente de ouro E eles ficaram super agradecidos Então a gente ganhou um ponto de influência, né? E aqui outro ponto interessante, galera Que tem aqui, ó Os recursos eles são finitos, né? Então a gente tem dezoito rodadas de trigo aqui, por exemplo Depois de dezoito rodadas coletando esse trigo A gente não tem mais trigo ali, né? Então a gente vai ter que procurar recursos em outro lugar, né? Ou depois ver se tem alguma profissão de plantar Alguma coisa assim Exatamente A gente tem uma caravana nos visitando no momento Vamos ver o que a gente tem aqui pra comprar deles, né? Não tem muitas opções, né? Mas a gente tem aqui armas, álcool Então algumas aqui que já terminaram, inclusive E aqui o que a gente pode vender, né? A gente tem um pouco de ferro A gente poderia vender ferro aqui Vamos vender um pouquinho de ferro E não uns dez de ferro Porque a gente consegue mais grana, né? E vamos comprar Fazer um estoquezinho de álcool aqui Pra produzir futuramente cerveja Que é um produto que a gente pode trocar Ou que a população use pra a população ficar mais feliz também, né? Só uns dois aqui E é isso Beleza, nosso explorador Vou jogar ele pra cá E assim a gente termina nosso turno também Galera, essa é a mecânica basicamente A gente tem que ir enfrentando outros clãs Outros exércitos aqui, né? Outros povos E eventualmente a gente tem que causar a queda do Império Romano, né? Uuuu Aqui o novo clã se juntou a gente Eles são corruptos Mas por outro lado são mineradores, né? Então a gente pode aproveitar esse lado deles também Todo mundo tem um lado bom ou ruim, né? Todo mundo tem um lado bom ou ruim Vamos aproveitar o lado bom deles Então vamos estudar uma profissão aqui O que que a gente tem, ó Esse é da área militar Trabalho com metais Pode ser interessante também Gancheiros, ó Isso que é interessante É tudo meio estilo Wikipedia, né? A gente pode dar uma olhada aqui no que que é O rancheiro Tem toda a explicação aqui Se a gente quiser A gente vai vendo mais detalhado Cada ponto da explicação, né? Então é bem estilo Wikipedia mesmo O pessoal pode perder horas aqui estudando cada ponto do jogo Que eu acho bem interessante Pra quem gosta de simulação Game de estratégia Assim, baseado em turnos Esse aqui é um prato cheio pra pessoa estudar, né? Tá muito detalhado E assim, ele não tá traduzido pra português brasileiro É Então teria que aproveitar ele em inglês mesmo É E assim, a tradução de um jogo desse Seria super trabalhosa, né? É, seria bem trabalhosa Porque cada itemzinho Cada partezinha do menu Tem algo escrito sobre isso, né? É um volume de texto muito grande, né? Vamos desenvolver os rancheiros aqui Enquanto isso Outro clã tá fazendo um espadeiro, né? Beleza? Temos aqui algumas unidades que estão ociosas Então vamos coletar isso aqui, ó Que tá perto Uma área de trigo E vamos encerrar nosso topo Galera, agora que eu vi ali A nossa população tá perdendo aqui em comida A gente precisa de mais comida Então vamos ter que dar um jeito nisso daí também Vamos botar espadeiro pra trabalhar esses braços, né? Vamos sovar pão, meu amigo Vamos lá, vamos ter que focar um pouco nessa área agora Quando chegar uma caravana a gente precisa comprar comida também Beleza Vamos dar Nosso explorador Achando Nada nos impede também de mudar O local da nossa cidade, né? A gente vê que não tem muita comida Onde a gente tá A gente muda Beleza Encerrar nosso turno E Em seguida a gente já vai poder desenvolver mais unidades, né? Legal E assim, galera A mecânica de ataque e defesa também é bem parecida com a Civilization, né? A gente tem um poder de ataque Mas esse poder de ataque ele é atrelado à saúde das unidades, né? Então conforme a nossa unidade de ataque vai perdendo energia Ela vai perdendo poder também, né? Então a unidade de defesa pode estar com pouca energia E também tem uma estatística de moral, né? Moral das tropas também vai interferir na capacidade de defesa dessas tropas Um sistema que a gente tem que prestar atenção em vários elementos Vamos aqui desenvolver mais uma unidade Mais um caçador Vamos colocar um Hazel pra fazer o caçador E uma profissão, né? Vamos ver quais as opções Tem mais opções aqui de ataque agora Deixa eu ver... Treinadores de cavalos A gente tem cavalos aqui por perto, né? Temos, é Ah, pode ser interessante Temos cavalos ociosos no momento Ah, ó Pra gente construir pastos e pra produzir cavalos de guerra também Ó Que interessante, hein? Aham Chegou uma caravana importante Ótimo Tchau Tchau Nosso coletor de madeira Tá aqui Ele coletou a madeira desse local Então... Então acabou a madeira daqui, né? Vamos passar pra outro local Ai, ai, ai Essa caravana não trouxe comida, galera Não vai dar pra comprar comida deles, hein? É... Tá mais pobre essa caravana, hein? É... É... Ah, galera Esse game aqui vai longe, hein? Esse aqui é daqueles games pra pessoa passar horas e horas jogando, hein? Não sonha com os turnos, né? É... Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui nossa caçadora pra cá Esse aqui ele vai descobrir novos locais, né? Aqui temos cuínas Uma fortaleza deserta, ó Legal Novo treinamento aqui Vamos fazer um rancheiro Esse rancheiro aí vai poder... Ó... Os rancheiros podem construir pastos de madeira Ou de blocos de pedra São criações de animais Então o Ingle vai fazer esse daí pra gente Vamos fazer essa daqui Aumentar o poder de defesa Ela vai ficar defendendo essa área ali Pra proteger a nossa cidade também O clã Gais deseja alguma coisa Vamos ver o que eles querem também Esse aqui vai coletar madeira aqui em volta Pra gente ter mais estoques de madeira E a nossa produção de comida voltou a crescer, né? Uhuuu! Opa, tem gente por aqui, né? É... Galera, aqui a gente tem os outros líderes, ó A gente pode ou declarar guerra Com outro povoado aqui Ou fazer uma aliança No momento a gente não tem uma pontuação Com esse grupo aqui Suficiente pra gente fazer uma aliança Mas é uma possibilidade também Eventualmente a gente vai entrar em guerra Com outros grupos, né? Legal, um novo clã se juntou ao nosso grupo, ó Temos mais opções aqui também Então tá, galera E a aventura continua aqui, hein? Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né? O que que a gente pode falar de jogabilidade? Olha, esse é um game criado pelo John Sheffer, que é o designer-chefe do Civilization Então pra quem já conhece o game, né? Já consegue reconhecer alguns elementos e mecânicas de games de estratégia por turnos Eu acho que o primeiro grande diferencial aqui É que a gente tem mudanças nas estações e no clima, né? Isso vai acabar afetando a jogabilidade aqui, né? Em alguns momentos, por exemplo, no verão A gente tem rios que podem funcionar como barreiras ali no terreno E no inverno eles podem funcionar como caminhos pro avanço de tropas Tanto as nossas como do inimigo Outro ponto importante aqui é o gerenciamento de clãs Então assim, eles podem nos ajudar na construção do reino Mas eles têm personalidades únicas aqui e desejos Então isso pode modificar bastante a mecânica do game É um dos principais desafios que a gente vai ter aqui também É de manter a população sem fome, manter a população alimentada, né? Principalmente porque quando chega o inverno a nossa produção de alimentos cai E a gente não tem como produzir mais alimentos Então a gente tem que manter tudo estocado, armazenado pra enfrentar o inverno Ou sair pra caçar, né? E os povos vizinhos também podem ser muito fortes, né? Então assim, a gente fica sempre tendo que enfrentar alguns desafios E assim, um ponto que acho que podia ser um pouquinho melhor trabalhado é a parte do tutorial, né? É, pra quem quer aprender e estudar bastante as estratégias Como é que são as mecânicas do jogo Os desenvolvedores aqui, eles criaram uma espécie de Wikipedia bem desenvolvida aqui, bem completa Então a gente tem muito material pra ler sobre tudo Sobre economia, sobre sistema militar, sobre comércio Bem detalhado aqui Então eu só acho que o problema disso é que pra começar uma primeira partida pela primeira vez É muito difícil a pessoa não ter que ler muita coisa, não ter que ler muito material, né? É muito difícil a pessoa começar uma partida e já entender tudo Porque não tem um sistema gradual de tutorial Então por um lado tem essa espécie de Wikipedia ensinando tudo Mas por outro isso acaba nos obrigando a ler muito material, muito conteúdo Antes de realmente começar na partida, né? Então é bom pra quem gosta de aprender tudo e ter domínio sobre o jogo Mas pra quem quer mergulhar logo numa primeira partida, vai ter que ter um pouquinho de paciência E pra quem curte esse tipo de game de gerenciamento, é que vai ter muitas opções, né? Então a nossa nota pra jogabilidade é 4 Bom, e de enredo, a gente tem aqui um game que se passa na época do declínio do Império Romano Então a gente vai controlar tribos como os saxões, os francos, os godos, os germanos E o game, como outros aqui do gênero, a gente vai ter mais contato com esse enredo por meio dos diálogos E de contato com outras civilizações e outros povos E também ao longo da criação do nosso próprio Império, né? Então a nossa nota pra enredo é 4 E sobre visual, acho que uma coisa que chama muito a atenção aqui É que o desenho é feito em aquarela Então tu vê assim, muitas cores E tu vê os personagens bem animados, né? Então ele não tem uma pegada realista, realmente uma pegada bem mais animada É bom a gente sempre lembrar que esse é um game indie, né? Feito por um estúdio independente E mesmo assim o game tá muito bonito, né? Talvez algum elemento que eles pudessem trabalhar um pouquinho melhor Sejam alguns elementos de interface Talvez um refinamento um pouquinho maior em alguns botões, umas opções de tela E também na fonte usada em alguns textos ali Mas de qualquer forma é um game muito bonito Que tem uma identidade visual própria Uma identidade visual com uma pegada bem artística também Então a nossa nota pra gráficos é 4 O game tem sons que ajudam na ambientação E a trilha sonora tem uma pegada épica Que ajuda na climatização, né? Então a nossa nota pra som é 13,5 É, e de diversão assim A diversão ela acaba ficando um pouco prejudicada no início ali Por exigir muita leitura e muito estudo Antes da gente começar realmente na primeira partida Mas depois que a gente pega o macete Pega a manha do jogo Eu acho que fica muito divertido Pra quem gosta desse estilo Desse gênero de estratégia oportunos Vai gostar desse game aqui também Então a nossa nota pra diversão é 4 Bom, de localização esse game Ele não é localizado em português brasileiro E esse ponto assim Pode ser um obstáculo pra quem não manja muito de inglês Então acho que é um ponto a ser considerado Antes de comprar o game Bom, a nossa nota final pro game At the gates é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E galera, não deixem de conferir as nossas lives Na fanpage do Budog Nerd no Facebook Segundas, terças, quintas e sextas Às 7h30 no horário de verão E até a próxima! Até a próxima!